Olá pessoal, estamos aqui hoje com Emerson Macedo, mais uma vez Bruno Pereira no canal. Então, vida em produção hoje com o Emerson. E aí Emerson, conta aí um pouco, você é um cara bem conhecido em várias comunidades, já tem uma carreira longa, está trilhando uma carreira de diretor e CTO agora, conta aí um pouco desde que você começou, até esse momento agora, já vou datar o programa, mas no dia de hoje você está na Will Bank, então conta aí a sua trajetória. Legal, bom, primeiramente obrigado aí pelo convite, nós somos conhecidos e amigos de longa data, então é um prazer participar aí com vocês. Bom, eu vou completar agora na virada do ano 25 anos de carreira, então eu comecei bem novo, carreira profissional mesmo, não freelancer, amador, antes tive uma época, então comecei bem cedo, na época que a gente nem usava a internet para trabalhar, eu acho que vocês também pegaram essa época aí. Nem dava para depender. Nem dava para depender, então, assim como vocês aqui, também já estou nessa estrada há muito tempo, de uns anos para cá eu foco exclusivamente na carreira de gestão, mas eu passei por todas as etapas de ser um estagiário, ser um júnior, trabalhei em tudo quanto é tipo de empresa, trabalhei em empresa grande, empresa pequena, startup, criei minha startup, quebrei, aí voltei para o mercado, depois trabalhei em empresas de 5, 10 mil funcionários, aí fui trabalhar em empresa de 20 funcionários, então acho que já experimentei de tudo um pouco, consegui chegar assim, digamos, num momento de carreira bem interessante, onde eu tive o papel de CTO em duas empresas, papel de diretoria também, e hoje eu estou aqui na Will Bank, também nesse papel de diretor, e tem muitos desafios como tem em todas as empresas, e sou um cara ainda muito apaixonado por tecnologia, que estou sempre estudando, estou sempre correndo atrás de entender o que está rolando, o que está funcionando, o que não funciona, quais são as próximas boas práticas, porque o mercado está sempre se reinventando, criando formas melhores, obviamente tem muita coisa que é mais do mesmo com outra roupagem autonômica, a gente sabe que isso acontece muito, mas tem coisa realmente que evoluiu ao longo dos anos, e a gente tem que reconhecer. Então, até aproveitando para pegar esse gancho, você é um cara de perfil muito técnico, que partiu para uma carreira de gestão, e o que é muito comum no mercado, é que o cara chegou em uma posição de diretor, ele trilhou uma carreira longa de gestão, ele foi gerente júnior, depois gerente sênior, até chegar à diretoria, e ele se afastou, a gente se vê muito no mercado, o cara se afastou e focou muito na gestão pura, que tem um conjunto de disciplinas tão importantes, como o financeiro, etc., e perdeu um pouco a mão no dia a dia, na evolução de plataformas, de tecnologias, o que é que você sente em dificuldades, porque também tem um trade-off, qual a dificuldade que você sente de não meter a mão no código ali, atrapalhar o time, mas também qual o diferencial que você vê de continuar estudando, continuar ali no dia a dia e acompanhando? Tá, eu vou dar um passo atrás para poder contextualizar, eu sempre fui muito autodidata, então eu sou aquela pessoa que, eu já trabalhei por muitos anos, antes de fazer a minha graduação, que eu tenho ela concluída, mas eu meio que fiz já depois que eu já tinha uma carreira consolidada, aí eu perguntei, mas então por que você fez? Eu fiz porque sei lá, vocês sabem que se der vontade de morar fora, negócio de vista é mais fácil, tem essas coisas assim, então eu vou fazer, vou concluir, concluir, eu tenho lá meu diploma e tal, mas eu sempre fui muito autodidata, e no meu modelo de autodidata, eu gosto de aprender as coisas sob demanda, que é o que eu estou precisando, eu vou, estudo e me aprofundo. Então eu foquei muito tempo na carreira técnica, como eu tive uma startup no início dos anos 2000, eu tive que aprender de parte administrativa um pouco, porque você tem que aprender, você tem que pagar a conta, você tem que... Não tem como se esconder, não. É, você que saiba comprar o papel higiênico, todo mundo tem que comprar o papel higiênico. Aquele recolhimento de imposto que você descobriu, que você está pagando 5% a mais, porque existiu o tal do Cepom, meu irmão, se você não aprende isso aí, você está pagando 5% a mais de imposto, ninguém vai te ajudar nisso não. Exatamente, então assim, eu tinha um pouquinho de noção, já de algumas coisas, e eu fiz muito uma idas e vindas, então uma hora eu pegava uma equipe para liderar, para ver como é que era, aí depois eu voltava para codar, para poder gerar aquela empatia dupla, então eu como engenheiro eu sei qual é a dor do gestor, e eu como gestor eu sei qual é a dor do engenheiro. Então eu fiquei fazendo algumas idas e vindas, por alguns momentos, até o momento que eu falei, cara, eu vou continuar sendo um engenheiro por natureza, mas eu quero fazer bastante gestão, porque eu acredito que eu posso agregar muito aos times, com aquilo que eu tenho observado de gap no mercado, e também de coisas que eu acredito e que eu gostaria de fazer, então foi muito nessa linha. Mas eu continuo uma pessoa que sabe o que está rolando em tecnologia, sabe o que está acontecendo, e lógico, tu vai saber tudo, nem quando você está como engenheiro você vai saber tudo que dirá como gestor. e eu, cara, tenho meus patch projects, minha máquina tem o editor configurado, tem as coisas rolando assim, mas obviamente no dia a dia de trabalho eu não programo já há muitos anos, assim, eu chego para trabalhar, sei lá, 9 a 6, eu não meto a mão em código. Mas tem histórias legais, se vocês quiserem ouvir, por exemplo, nas duas últimas empresas anteriores que eu estava como CTO, houveram casos que eu peguei e vi que o negócio estava feio, eu fui lá e codei junto com o time mais de uma vez para dar solução, e teve commit da solução, foi commit meu, não foi tipo só, fiz pé programico com a galera. Apesar de que esse branch era falsa, a galera. Não, 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 cara, teve um problema, eu não vou falar detalhe do problema, porque é um detalhe de uma empresa que eu trabalhei, né, mas era um problema sério que rolou, tinha a ver com transação de pagamento, de recarga de celular, então eu estava, eu lembro que eu estava num feriado, e aí, pô, tocou o telefone, e aí o colega, ela falou, olha, a gente está com esse problema aqui, porque era sexta-feira, cara, ficamos eu e dois colegas lá, sexta, sábado, domingo, e no domingo de manhã eu fiz o commit para resolver o problema, tive que fazer pesquisa para entender o que era e tal, cara, era um negócio, se eu não me engano, de post message, que o iframe, você, quando está dentro do iframe, você pode fazer post message para a página de trás, mas tinha, tem algumas configurações de iframe que tem que estar ligadas. É, tem o cores, tem um monte de coisa ali. Tem um monte de detalhe, eu lembro que tinha uns parâmetros lá que não estavam funcionando, e aí alguns browsers passaram a exigir uma atualização, aí começou a parar de funcionar o negócio, e teve também uma outra empresa também, estava com problema numa questão também de pagamento, por coincidência, né, mas não era tão grave, e eu estava chegando na empresa, aí eu olhei aquilo ali, pô, ninguém resolve, ninguém resolve, ninguém resolve, quer saber, eu estou chegando, eu vou resolver esse negócio. Fui lá, vi qual era o problema e tal, fiz o PR para a galera, escrevi lá, minha hipótese de solução e tal, a galera olhou, a gente trocou uma ideia, aprovado o PR e resolveu o problema. Aí, pô, tu pergunta assim, pô, por que tu faz isso, né? Tem um negócio que eu acho legal, que assim, eu, como um bom amante do futebol, eu, 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 eu gosto de traçar paralelos da nossa profissão com o futebol. Faz a apologia, você fala assim. Eu gosto de fazer, então assim, é, o treinador de futebol, gestor para mim de tecnologia, é tipo um treinador de uma equipe de futebol, é, se ele nunca foi jogador, não é, não é que ele não pode ser um treinador, mas ele vai ter muita mais dificuldade. Quando ele já foi um jogador, ele consegue mostrar para os jogadores e explicar o porquê das coisas, né? E, eventualmente, ele vai lá e chuta a bola e fala, é assim, cara, é assim que você tem que fazer. É, é até aquele paralelo, a gente vive isso, né? Por exemplo, a gente torce para o Flamengo, né? Tem o nosso Barbieri, era um cara que eu gosto pra caramba, ele foi auxiliar do Mourinho lá no Porto, né? Aquele que ganhou o Mundial lá e tal, ele não foi jogador, teve uma carreira específica ali de estudar e tudo, só que aí, é um cara que passou por ótimos lugares, ele se dedicou tanto estudando que ele se tornou um ótimo treinador que não foi jogador. E na outra via, né, é muito comum que você pegue um treinador, pega, por exemplo, o nosso Renato Caújo. Renato Caújo, né. Cara, ele é um cara que ele é tão confiante no que ele conhece que ele não quer mais estudar. E aí, se você entra nessa, sei lá, arrogância de achar que você não tem mais nada para estudar, já era, né? Então, acho que, independente de onde a pessoa veio, né? Se ela começou numa carreira X ou Y, ela vai ter que se manter aprendendo coisas novas e o desafio, né, de você se comunicar com alguém que não é técnico, alguém que é mais produto e tal, sempre vai existir. Então, ele sempre tem que estar pronto para, cara, de repente, tentar se colocar no lugar da outra pessoa e ver, cara, como que eu comunico a minha ideia do jeito que aquela pessoa vai entender, né? Então, isso é bem importante. O Renato Gaújo segue aquela frase do baixinho, estudar para quê? Você já sei o que fazer. Exato. E aí, deu o que deu, né? Sim. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, para a tecnologia especificamente, eu tenho por princípio que o gestor de tecnologia, ele tem que ter um dia, ter sido um deve. Tipo, eu, pelo menos na minha carreira, eu nunca conheci um gestor de tecnologia que nunca foi desenvolvedor e que era bom. Talvez vocês possam me dar um exemplo, mas eu não conheço. A pessoa pode até ter parado, programado três anos e indo para gestão, beleza, mas a pessoa que nunca codou na vida e foi gestor de tecnologia, de time de desenvolvimento e faz bem, eu não conheci. Deve ter uns altos layers, porque sempre tem, né? Não, faz sentido. Não sei se dá para entrar na causa e consequência só por ter sido deve, se é uma causa ou é associada. Mas só ver que todos os presidentes de Tech Corps que foram fundados, veio da tecnologia. Você não tem um cara de administração pura, você não tem um cara de marketing. Isso é um bom assunto para a gente falar, se vocês quiserem. Isso, cara, tem até um paralelo bacana, até pegando isso, como eu trabalho com uma SRE, nessa fronteira ali do Dev, do Ops, eu já encontrei algumas pessoas que tinham originalmente uma base, principalmente infraestrutura, operação, só que eles pegaram alguns contextos, a gente pega, por exemplo, o começo da internet brasileira. Cara, o cara que passava por um provedor, um UOL, IG, Globo.com e tal, cara, o cara ele é exposto a problemas difíceis que na época não tinha uma solução e ali nasceram vários dos bons padrões de engenharia, das boas escolas de fazer software. Eu vejo que assim, se o cara começou na infraestrutura, mas ele colaborou muito próximo com um time bom de desenvolvimento, ele acabou tendo que aprender o paradigma do desenvolvimento, de repente de fazer alguns scripts, né? Às vezes ele não foi alguém que era capaz de criar uma aplicação, mas ele entendia muito bem do ciclo. Com essa jornada, como eu conheci alguns, mas assim, tem que ter passado, isso é até um ponto que eu tenho como verdade para mim, né? Que a pessoa, normalmente, que se destaca mais, ela nos primeiros 5, 6 anos de carreira tem que ter passado por um lugar que era uma boa escola de fazer software, porque senão ela não cria aquela musculatura de colaboração e tal. É muito difícil, depois que você já está no mercado, sei lá, uns 10 anos, você reaprender e pegar aquela colaboração de um jeito tão bacana. Agora, eu acho que o Emerson também, a gente já se conhece há muito tempo, eu sei por onde ele passou, ele enfrentou cenários, que é inclusive o lema do canal, que importa a vida e a introdução, que importa a código e a introdução. O Emerson sempre trabalhou em cenários aonde o código, ele acompanha a produção. É muito comum em vários ambientes, eu conheço, deve que tem 10 anos de carreira, nunca viu o código depois do deploy. Isso é super comum, por incrível que pareça. Joga o artefato em cima do muro ali, e alguém... E alguém leva para frente. O cara que não tem, e é uma preocupação que a gente tem até na formação da Elvin lá, mostra a jornada completa, end-to-end. E até uma pergunta, Emerson, indo nesse ponto, conectando esse assunto, você chegou a trabalhar num modelo na sua vida, onde você não tocava o código de produção, e você conhece esse mundo, ou o seu mundo é só... Não, não conheço, eu já passei por tudo, peça que quando a gente fala que eu comecei profissionalmente em 1998, tipo, em 1998, não tinha aí o Build Team Rabbit. Você fazia um tarball e entregava para alguém e fazia um deploy. Eu peguei esse mundo, é engraçado que, em um dos lugares que eu trabalhei, que é um lugar bem conhecido, que muitos que vocês conhecem passaram por lá, do Plim Plim. Inclusive, foi esse cara que me levou para lá, não sei se você sabe, história é legal. É, numa meeting de Java, a gente trocou uma ideia, no Rio Jugu, depois eu entrei no Sejugu e conheci o Miofão também. O Java juntou a gente. O Java ainda é o que funciona, de verdade, não tem que ter um negócio que eu vou adaptar. Não vamos entrar nessa não, cara, ele vai dar ruim. E, cara, por incrível que pareça, esse lugar, quando eu cheguei, ele tinha diferença. Tinha uma equipe que mantinha produção e tinha uma equipe de desenvolvimento. Mas, a galera era tão boa e tão cabeça de olhar para frente, que a gente queria mudar isso. então eu lembro que tinha um cenário assim, você tinha que abrir a Gemud e pedir a autorização para fazer o deploy. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a mudar isso onde eu estava trabalhando, no grupo que eu estava trabalhando, através de doquerizar as coisas e, enfim, fazer Blue Green Deployment e outras práticas para poder diminuir o risco do deploy em produção e facilitar o Hubeck. E eu lembro que eu montei isso e, e na época, o CTO dessa empresa, diretor, diretor de tecnologia, ele, ele perguntou como estava, né, se a gente tinha confiança naquilo ali, para ele poder liberar a gente de, começar a fazer deploy a qualquer hora. Olha como, olha o que se discutia, né, se podia fazer deploy a qualquer hora. E aí, eu vou te dizer, hoje, eu não vou nem dizer o ano que nós estamos aqui, mas, 20 anos depois do que você está falando, ou corp, 20, 15 anos depois, pelo menos, é uma realidade de grande parte do mercado. Eu vou até mais longe, todo o mercado tradicional, mercado que não é tech corp, ou seja, é assim, todo o mercado. É, eu já vi assim, por exemplo, tem empresa que a gente conversa e fala, olha, na segunda quinzena do mês, que é quando tem mais transação, a gente congela a gente. Não é que assim, não pode ser no horário comercial, não, congelada com a área, o freezing. Então, eu tenho uma história legal para contar sobre isso. Eu trabalhei em uma empresa que tinha essa parada e eu acabei com isso. E isso, isso tem um badzinho para levar para a minha história que eu acabei com isso. a gente não pode fazer deploy por causa do freezing que eu não vou mencionar aqui. E aí, tipo, olhei aqui o negócio e falei assim, como assim, cara? Tipo, porque eu já tinha vencido essa barreira, porque como, esse negócio é um caminho sem volta. Uma vez que você opera a produção como engenheiro, você não aceita outra coisa disso aqui, cara. Qual que é o ponto que eu vejo? Tem umas situações que a gente até já viveu, por exemplo, o ambiente shimmy frame e tal, você realmente tem uma limitação das técnicas tipo de blue green e tal, porque não tem disponibilidade para você fazer a reação. Não existe. É complicado. Mas é uma limitação técnica, beleza. Mas se você está num cenário no qual você pode ter máquinas virtuais sobrando, que seja até máquina física e tal, você pode fazer alguma coisa tipo um blue green rotacionando, fazendo alguma coisa que você vai intercalando, cara, dá para você se preparar tão bem para quando vai ser a virada que não tem por que ter um risco expressivo. Não, cara, eu fiz um blue green com máquina física, na mesma máquina, eu fiz com capistrano, eu criei uma tese cap blue green deploy, que era um plugin para justamente botava dois diretórios na mesma máquina com dois engine X lá e tal, eu só trocava o DNS de um para o outro. É bom, assim, você tem o controle. É o jeito que dava, né, na época. Quando você tem como ter duas versões rodando a quente, você só vai chavear o DNS ou algum outro apontamento, é muito rápido você ir para frente e para trás, deu errado, faz um rollback. Era um CNAME, cara. Era um CNAME. Pode ser um CNAME, pode ser um cara eventualmente você simplesmente chaveia algum apontamento lá de qualquer modo no balanceador, mas é algo que em poucos segundos você chaveia de uma versão para outra e dá para se preparar muito bem para quando vai para a vida em produção, todo mundo do time já validou aquilo com todos os testes que precisavam e já está em produção. Essa que é uma vantagem boa do Google. Mas eu vou te falar uma coisa, como a gente é de computação, a gente sabe que muitas das coisas que tem hoje, elas já tinham, elas só não estavam como um commodity. por exemplo, quando eu fiz isso... Não era barato. Não era barato ou não era barato porque você tinha que construir. Por exemplo, quando eu construí esse esquema de Blue Green lá na Plim Plim, o que aconteceu? O rollback era 500 milissegundos, cara. Sim, sim. Porque era um negócio muito simples. E por que eu falo isso? Uma das coisas que eu acredito muito, por isso que eu falei que o negócio da pessoa que está fazendo a gestão de ser um bom engenheiro até para não entender se as coisas estão indo para o caminho certo. Você faz entrevista hoje de candidato, aí você faz uma pergunta e o cara fala ah, mas não sei o que na AWS, porque é o Google Cloud. Aí eu faço a pergunta se está bom, mas eu vou te dar um par de máquinas físicas. Como é que você resolve esse problema? Você não tem AWS ou TGCP e a galera não sabe. Então, isso é uma coisa que eu acho que quem trabalha com formação tem que investir nisso para a galera saber o que está acontecendo. Isso é muito simples. Eu acho que a gente cobre, é até bacana que eu estou começando a falar um pouco mais agora um detalhe de qual que é a abordagem que a gente usa para formar, o que eu acredito, o que eu gosto bastante. Como eu vivi essa jornada que eu era deve, no mesmo ambiente lá, cara, você tinha no primeiro momento, no primeiro tempo que eu ia fazer em produção, o pessoal me fez um bullying lá que falou, cara, você for colocar esse teu artefato lá no ambiente de QA2, teste de carga, o cara derrubar em menos de um minuto, você nunca vai ter com a hora a gente fazer de novo. Aí eu falei, caraca, e agora mesmo? Nunca tinha feito teste de carga na vida, porque eu nunca tinha passado por um ambiente com alto volume. eu vou estudar aqui o que tem de solução na época, já existiu, o J-Miter. Falei, cara, no mínimo eu vou ensaiar bem no ambiente de deve aqui, eu vou chegar e mostrar que eu fiz o meu dever de casa, não sei se o cara vai derrubar rápido, eu não tinha um apply esse teste de carga, como errou? Avalanche. Nunca tinha visto a parada na vida, mas eu falei, cara, vou mostrar que eu me preparei, não quero chegar lá e ser humilhado. E aí você começa ter essa visão e acho que aqui é bacana de quais são as etapas que você tem de jornada de desenvolvimento da vida em produção, a gente gosta de dar uma visão generalista da jornada completa, muito naquela pegada de T-shaped, você não precisa ser um excelente programador, mas você precisa entender do Git lá para frente cada etapa, você precisa entender o que acontece de contínuos delivery, você coloca em produção o que é monitoramento, observabilidade, o que são os logs e tal, porque aí você vai escolher depois no que você vai se especializar, mas o que não é o seu papel específico você consegue colaborar bem com alguém que está do teu lado. Então, essa visão de você conhecer a jornada como um todo, não ter esses handoffs, não existe passagem de bastão, existe uma colaboração com você, constrói o teu produto, você constrói ele com qualidade, faz tudo bonitinho, você vai instrumentar ele da melhor forma possível e vai ter alguém que vai te ajudar a operar ele em produção, mas, cara, o problema ainda é seu, acho que essa questão de ah, eu joguei em produção, agora não é mais problema meu, se ainda existe esse aspecto cultural em algum lugar, acho que até deve existir, cara, acho que a primeira coisa é que tem que ser eliminada, você não pode ter aquela visão de que fiz esse produto, o problema de operar dele não é meu, não existe isso, você tem que ser super responsável pelo sucesso do produto e isso implica em você conhecer toda a jornada e ser capaz de colaborar com o teu parceiro, pode ser de segurança, pode ser alguém que é, alguém super especializar com o Turing de Banco de Dados, cara, se você entender o contexto como um todo, a colaboração vai acontecer naturalmente, então acho que eu gosto bastante de dar essa visão da jornada, porque... Perfeito, aproveitando esse gancho, nos ambientes que você passou, como foi que você estruturou, eu sei, eu te conheço, a gente já falou sobre isso, eu sei que você gosta muito do perfil T-Shaped ali, mas também entende que a complexidade requer gente muito especialista, como DevOps, etc., fazendo um trabalho muito localizado que vai ser contínuo e vai demorar muito, enfim, as empresas são grandes. Como é que você gosta de estruturar os times, você acredita em times de plataforma, fazendo essa coisa? Tá, tá, legal, boa pergunta. Bom, primeiro, assim, falando rapidamente sobre o T-Shaped ou especialista, eu acredito que as empresas, conforme a estrutura cresce muito, elas podem, e talvez seja até saudável, ter alguns poucos especialistas mesmo em alguma coisa, então, por exemplo, você tem um time de 200 engenheiros ou engenheiras, não importa, pensa que você não vai ter ninguém que é bom de iOS se você tem uma app iOS, ninguém que é referência mesmo, só gente que é tão generalista assim, eu acho que isso pode não ser saudável, ou ninguém que é tão bom de uma tecnologia ali que você, que é a tua principal, eu acho saudável ter alguns poucos, o que eu acho que não dá é para a maioria ser assim, tem que ser, tem que ter um ratio entre, sei lá, cara, X% do meu time pode ser especialista, e aí esse X% depende do contexto da empresa, depende do momento da empresa, mas no geral, o grande lance dessa conversa toda é você poder ter gente mais flexível, no fim do dia é isso, e nessa linha, tu quer falar sobre isso que depois eu falo um dos pontos, por exemplo, a gente teve a Rivendell super especializada em SRE, então a gente tinha que suportar o ambiente que era um de todas as naturezas, não era a gente que construía o produto, mas a gente tinha que suportar em produção, e aí a gente tinha uma abordagem que eu vi muito rápido que nesse contexto da SRE, observabilidade, contínuos da livre, segurança, são competências muito diferentes, não dá para você ter alguém que domine mais do que duas ou três, e aí a gente começou a abordar, não vou esperar que alguém domine tudo, mas o time tem que ter todas as competências, a gente começou a perceber que era saudável você ter uma pessoa que nem o que você falou, como você mencionou, você tem alguma coisa de iOS, vai rodar em produção usando Kubernetes, todas as tecnologias e competências que estão na tua cadeia de valor principal, todos esses temas você tem que ter pelo menos uma pessoa que tenha o máximo de maturidade, que consiga resolver um problema complexo naquilo, é uma pessoa, o time em conjunto vai ter todas as competências e aí você vai colaborando, aquela visão de capítulos, especializações, acho que é legal ter sempre a visão de time, até para não ter aquele sentimento, cara, essa empresa depende do herói, aquele herói que domina tudo, e aí você me deu o gancho perfeito para entrar em formação de times, todas as empresas que eu vou trabalhar eu tento identificar quem são os heróis da empresa, não para ser inimigo dos heróis, mas justamente para falar para eles que isso não é bom para eles e também não é bom para a empresa, porque assim, o herói, quando ele é herói, ele não consegue tirar férias, é burnout absurdo, final de semana todo mundo liga para ele, então é ruim para a pessoa e é ruim para a empresa, porque tem um buzz factor aí envolvido, então primeira coisa, times sem heróis, a empresa sem heróis, é a primeira coisa que eu acredito, eu acredito em um time onde tenha accountability, então, por exemplo, hoje o modelo da data que estamos falando é squad, tribo e bio, a empresa tem empresas, tem bios, dentro da bio tem tribo, e dentro das tribos tem squads, a maioria das empresas estão organizadas dessa forma hoje em dia, eu acredito que cada micro unidade dessa tem que ter uma pessoa responsável que seja accountable pelo aquele resultado local, e esse grupo, ele tem que ter um tamanho suficiente, cada grupo que se comunica diariamente principalmente, que não seja muito grande, então por exemplo, claro que tem a parte multidisciplinária, eu vou excluir um pouco isso da conversa agora, eu acredito que um, por exemplo, um squad deveria ter no máximo quatro engenheiros, e aí as pessoas me falam, pô, por que um máximo quatro engenheiros, de onde você tirou isso? Você apontou para a lua e falou quatro? Não, tem a teoria lá do Dunbar's Number, que você, cada pessoa que você coloca é, eu não vou lembrar a conta de cabeça, é N vezes 2, tem uma continha lá, que é o número de pessoas, você multiplica, arestas de comunicação, avenidas de comunicação, links de comunicação, você vai exponencialmente aumentando, então se você pensar que você tem quatro pessoas de engenharia, uma pessoa de gestão de engenharia, uma pessoa de produtos, você pode ter um UX, você pode ter um SRE, você pode não sei o que, você já tem gente para caramba, então assim, eu até gosto com três engenheiros, só que o problema de três engenheiros é se um tira férias, se uma pessoa tira férias, a outra fica doente, fica com tudo só, então fica difícil, então eu gosto disso, e dentro dessa linha de montagem de time, qual é a minha lógica para você quebrar, então por exemplo, começou uma empresa nós três agora, o time é a gente, não tem nada, quando você chega seis, sete, oito pessoas, já dá para você fazer um split em dois, e aí você tem dois times, você pode ter uma gestão para esses dois times, quando ficam doze, aí já fica difícil, o ideal é você ter duas gestões, e vai quebrando, aí daqui a pouco você vai ter quatro, cinco gestores, então você vai ter que ter um gestor desses quatro, cinco gestores, a minha lógica é sempre baseada na quantidade de pessoas, que você vai fazer as divisões de time, para poder, criando hierarquias, só fazem sentido nisso, e eu acredito que uma pessoa não deveria gerenciar mais do que oito pessoas, que já é muito, seis ali para mim seria o máximo. Um one-one, com esse fluxo direto, realmente é difícil, porque fica um ponto no qual você não consegue ter tanta atenção e acompanhamento daquela pessoa do programa que ela está se desenvolvendo, que você, por outro lado, está dando insumo suficiente para ela fazer o trabalho dela, porque, cara, pega as pessoas, para o GVC a 100 pessoas, você não consegue nem setar a expectativa e combinar objetivos com o Lino. Eu já peguei ambiente muito flat, de quase 400 pessoas, que estavam muito próximos a mim, ou seja, se eu tenho dois, três diretos, se eu tenho só isso, existe um desequilíbrio na pirâmide, gente lá embaixo não está com atenção suficiente, eu vou ter que cobrir. 400 pessoas não tem nenhum dia útil no ano para fazer um one-on-one. Então, eu acredito nisso também, tem que ter uma pirâmide para você conseguir cobrir a atenção, formação, acompanhamento, enfim, de baixo para cima que é muito importante. É, mas é bem complicado, até já gravei com outras pessoas que acreditam muito no modelo horizontal que fica... A gente pode falar disso, porque tem uns modelos que eu tenho visto que não funcionariam dessa forma, mas completando ali o raciocínio, tipo, eu gosto de estruturar os times baseado em problemas ou domínios, como a gente chama hoje, entender quais são os domínios, pode fazer uma sessão de event storming para descobrir os eventos principais de negócio, aí se isso vai mapear em eventos de software ou não, é uma outra conversa, mas entender, fazer o mapeamento de domínios e montar os times baseados nos domínios que você tem para, principalmente, evitar dependências, e tentar gerar a common slow inversa, que é como a boa prática hoje para você modelar os times para a arquitetura refletir aquilo que você quer e não o contrário. Então, isso hoje é um meio que um senso comum de como se deveria montar time. A minha preocupação muito grande aí é, para mim, o principal papel de um gestor de tecnologia é ele dar as ferramentas certas para as pessoas, dar o contexto e gerar o ambiente seguro e correto para as pessoas trabalharem. Para isso, ele tem que fazer o acompanhamento semanal, um ano, um ano, esse tipo de coisa, e aí esse span of control precisa estar bem, bem aceitado, né? Quantas pessoas tem com cada pessoa para garantir, até para você poder cobrar, né? Ele fala assim, mas a pessoa do seu time ela está reclamando que não tem atenção e você só tem quatro pessoas, como você não consegue dar atenção para quatro pessoas? Agora, se a pessoa, eu já cheguei num lugar que o gestor tinha 27 pessoas, cara, já não dá, passou de oito, dez, já não dá, imagina você fazer dez horas de reunião e aí o cara começa a fazer a cada quinze dias, não, a cada quinze dias eu passo, até o que você está fazendo por mês, aí o negócio isando. e voltando naquele ponto, mas então, a gente entendeu a pirâmide, mas a pirâmide de cross, voltando, insistindo nesse ponto, o que você acredita de times que são? Então, tem a parte das verticais e a parte das horizontais, o que você está falando são das horizontais, né? Então, para deixar claro, as verticais são as coisas que resolvem problemas direto de negócio, É o velho stream aligned, né? E você tem os platform teams, eu acredito em platform teams, que é um time que vai prover aplicações ou serviços para vários times que estão no stream aligned, eu só tenho um ponto de atenção para um problema que se repete em várias empresas, em várias empresas, porque assim, todos nós somos engenheiros, engenheiro gosta de criar coisas, engenheiro gosta de criar coisas a todo momento e às vezes você cria solução à procura de um problema e não pega um problema à procura de uma solução. O meu ponto de atenção com o time de plataforma é o seguinte, o time de plataforma ele tem que ter uma agenda de resolver problemas de negócio, porque senão ele fica assim, eu vou fazer um projeto estruturante que vai durar seis meses e aí eu te entrego alguma coisa e aí vamos fazer a migração. Cara, isso não funciona, isso é uma parada tem que ser um negócio revolucionário mesmo e não... Exatamente, já foi tentado na indústria muitas vezes e a gente já aprendeu que não funciona. Então, se eu vou fazer uma plataforma, eu deveria criar um time de plataforma a partir de um sistema que já existe para poder fazer uma extração igual quando você faz um framework, você não faz um framework do zero, você faz um negócio e extrai o framework, né? Sim, sim. Tipo, mudança linha. Conversou com quem sobre isso que é a perspectiva, se você vai ter um time de plataforma, esse time também precisa ter um roadmap que seja para resolver os problemas que estão ali. Por exemplo, eu estou com um problema que eu estou com, sei lá, eu tenho um freeze de repente no meu produto X, eu quero resolver esse problema. Se você não pega os objetivos claros do negócio, quais são as dores dos times de streaming que você quer resolver, a plataforma tem que ter um roadmap realizado para resolver porque senão vira uma ferramenta eu já vi algumas situações que eu acho que é muito ruim quando isso acontece, de alguém criar um time de plataforma, aquele subsistema interno lá só para render o time. Ah, eu quero dar alguma coisa legal para esse cara fazer aqui porque senão ele vai sair da empresa. Cara, se ele está ali só porque ele está fazendo um projeto pessoal que só gera valor para ele, é melhor que essa pessoa saia da empresa porque não está mais comprada com a missão. Mas você já enfrentou o time de plataforma que você teve que intervir? Gente, pra caramba, pra caramba. Principalmente nessa questão de roadmap, porque justamente isso, né? Estamos criando um novo Kubernetes em cima. É, cara, já teve de tudo, já teve gente que eu não intervi porque não era a minha alçada mas que estava criando seu próprio framework MVC, seu próprio banco no ciclo, no ciclo, é sério. É, seu próprio framework de teste. Então, esses são os perigos, né? É claro que assim, o problema no fim são as pessoas e não as estruturas, né? Então a gente tem que trabalhar nisso, mas você tem que também dar os incentivos corretos, né? Se der os incentivos errados, esses comportamentos, eles afloram. E tem um outro negócio sobre o time de plataformas que é uma coisa que eu venho falando nas empresas que eu estou trabalhando que para mim é muito, muito, muito importante que é o seguinte, todo time de plataforma deveria ter um modelo de contribuição. Por quê? Para não virar gargalo. Então, por exemplo, você tem um time de plataforma que cuida de um, sei lá, um autorizador de pagamentos, tem várias coisas de pagamentos que atende cinco verticais. Estou criando uma estrutura fictícia aqui da minha cabeça, se não pode descobrir uma realidade de nenhum lugar que eu trabalhei. Esse time, ele tem uma agenda de trabalho. Então, por exemplo, um autorizador de pagamento se passa a cartão de crédito, ele vai ter que ser PCI Compliance. Então, eles têm uma agenda para isso. Eles têm uma agenda para deixar isso robusto, eles têm uma agenda de performance, porque isso de segurança, de informação, eles têm várias agendas porque isso é um negócio super crítico. Mas tem a agenda dos times de features. Fatalmente, a gente vai cair em problemas de alguém precisa de alguma coisa e esse time não consegue caixar no Map agora. Então, esses times deveriam ter um modelo de contribuição claro e combinado para que qualquer equipe da empresa que interaja com esse sistema possa fazer uma contribuição dentro dos padrões estabelecidos e combinados e essa contribuição uma vez validada ser aceita e esse time ter um slice de tempo dentro do seu dia a dia para poder validar essas contribuições. Então, dá para você criar até uma filinha, uma cadência, um SLA desse tipo de coisa mapear o lead time desse tipo de integração porque assim, pensa assim eu cuido de um tipo de plataforma você está num time streamer online você está no outro você precisa de alguma coisa no meu time eu não tenho tempo você vai fazer o que? Não faz? Faz sentido você pega e fala assim Emerson eu vou fazer aqui essa necessidade que eu tenho vamos bater um papo aqui eu vou fazer dentro dos padrões que foram estabelecidos pela tua equipe vocês vão validar claro, tem que ter a ver boa vontade de ambas as partes tem que ter alguém ali intervir no caso necessário e cara se estiver dentro dos padrões você incorpora e está tudo certo isso é uma coisa que eu vejo pouco mas é muito importante para não ter gargalo porque fatalmente todo time de plataforma vira gargalo em algum momento e você tem que ter briga de roadmap alinhamento que às vezes não acontece quando existe essa colaboração saudável até fica mais fácil você filtrar o que é preciosismo ou não por exemplo eu já tive um time algumas discussões que eu já peguei por exemplo cara o time X lá foi para o Qcon aquele aqui o Londres aquele aqui eu vou viajar para fora eu venho cheio de ideia cara eu quero usar o serviço novo X eu quero usar o HBs em produção eu quero usar o Cassandra e a empresa não usava ainda uns exemplos assim aí você chega naquele ponto e fala mas para que você quer usar isso aqui qual problema você resolveu olha não é que você não pode usar mas você vai ter que ajudar esse time que é um time de operação de quantidades e tal a suportar 24 por 7 essa nova tecnologia que você está querendo aqui enquanto você não tiver isso resolvido a operação desse produto é seu aí você começa a falar cara quero ou não quero isso é meio tricky já começa a ser um cenário na hora que você dá a produção na mão do cara ele desiste é complicado e aí só que tem umas outras situações por exemplo eu já participei também de projetos de várias indústrias você pega por exemplo um time que ele realmente precisa para otimizar a rentabilidade da empresa criar um modelo tipo de uma precificação dinâmica por exemplo que pode ser pode ser cara turismo que o cara tem um produto perecível que ele precisa vender pode ser porque ele tem alguma coisa que ele precisa otimizar a rentabilidade senão o negócio não se paga as vezes o cara pode precisar para aquela nova engenharia naquele problema que realmente é complicado de alguma coisa que não é o post vezes o my sequel e aí esse tipo de coisa quando você fala cara isso aqui realmente eu preciso usar um banco colunar aqui senão eu não vou conseguir fazer essa agregação aqui o tempo que eu preciso e aí eu acho que quando você tem de fato um problema que ele precisa de algo bacana e você vai ter um time de plataforma entendendo aquilo colaborando aí vem soluções bem legais porque aí você começa a trazer aquela nova solução para o leque das empresas de todos os times da empresa isso é um modelo que é bem legal mas muitas vezes a gente vê que é um negócio que é meio preciosismo que não precisava realmente ser aquilo e que dava para aquele time de produto talvez colar no que a plataforma pavimentada já suporta e você tinha um problema já resolvido para todo mundo tem um problema que eu vejo muito grande de time de plataforma é justamente essa fronteira do que é um canal do que é um stream align a plataforma geralmente quer crescer para framework ao invés de ser plataforma e muitas vezes porque o engenheiro também não sabe da fronteira de produto não conhece produto você entende de produto trabalhou em empresas onde o foco é produto é uma grande diferença quem trabalha em consultoria quem trabalha em produto quem trabalha em negócio analógico apoiado por software tem uma diferença muito grande de entendimento de fronteira você já lembra de cabececinho já pegou o time de plataforma querendo entrar no canal definir política sim eu tenho um exemplo eu vou tentar explicar isso de uma forma como é que eu vou dizer bem simples possível pensa assim eu tenho vamos supor que eu estou desenvolvendo um sistema para atender clubes de futebol vamos voltar o assunto de futebol e pô eu estou fazendo o sistema que tem lá Flamengo Corinthians Grêmio Santos São Paulo não importa cada um desses clubes tem suas especificidades certo sim mas tem uma parte que é comum a todos e aí nasce o time de plataforma por conta disso quando o time de plataforma começa a saber a lógica específica de cada clube está errado que é isso que você está falando ele começa a entrar no canal começa a entrar na ponta porque aquelas pessoas do time de plataforma vão ter que conhecer de todos os domínios e aí perde sentido você está misturando o alhos com bugalhos então a provocação que eu sempre me faço faço ao time de plataforma é isso aqui que você está querendo fazer aqui dentro vai te forçar a conhecer de todos os domínios de quem você atende se sinta errado porque você deveria fazer algo aonde seja atenda quem precisa e seja extensiva por eles com as lógicas deles porque senão você começa a concentrar a lógica dentro da sua aplicação que não é sua é a lógica da ponta aí você começa a ter que conhecer de todos esses domínios alguns lugares que eu trabalhei a gente cometeu esse erro de ter todas as lógicas ali dentro do negócio e aí se perdia porque e aí fica codebase compartilhado que a galera da ponta mexia também nesse codebase e aí vira aquela bagunça esses são alguns problemas que a gente inclusive eu e o meu fã já encontramos em conjunto que é por exemplo você tem uma estrutura na qual você quer componentizar para facilitar o reuso só que o negócio não está ainda realmente maduro em produção e tal e aí você começa a ter às vezes um acoplamento no qual sei lá você tem três entre duzentas pessoas do time de engenharia que podem acertar com request e tal então acho que essa questão de promover o reuso ela não deveria ser eu acho que o primeiro objetivo que você tem você pode ter que falar cara isso aqui deu tão certo deu tão funcionou tão bem a colaboração que sim eu vou pensar um modelo focado no reuso mas não não trazer assim a tua organização de equipe já na largada para promover o reuso e sim eu acho que é mais saudável promover a autonomia você faz um esquema no qual está todo mundo livre para colocar seu código de produção essa otimização da eficiência do reuso cedo demais enquanto o negócio não está maduro ela acaba sendo mais nociva porque você concentra o poder em poucas pessoas e aí ficam duzentas ali que querem colocar o produto em produção mas ele precisa passar por aquele gargalo ali que não está bem resolvido então esse é um problema que acaba começa de uma forma organizacional acaba impactando todo o fluxo de CISD também que você vai ter que inversionar empacotar todo o processo de revisão de código acaba ficando errado também só porque você com a melhor das intenções começou querendo promover o reuso em vez de promover a autonomia que acho que é um objetivo mais fácil de resolver como é que ela é como ultimamente a otimização prematória é a raiz de todos os males né exatamente mas você falou num ponto bom porque assim na minha pelo menos na minha experiência claro que tem experiências diferentes naturalmente as pessoas percebem cara está todo mundo fazendo a mesma coisa aqui vamos fazer um negócio que atende a todo mundo isso fica um design system por exemplo isso fica latente isso fica latente quando não é por esse motivo você errou o time porque não é uma dor se for uma dor a galera vai levantar tem que deixar ser uma dor pra você ver ah mas se eu fizer antes eu já vou ganhar tempo cara é a armadilha que todo mundo cai eu gosto por exemplo você pega na visão de protocolo até é bacana que pegando o exemplo do design system que pessoas que são talvez um pouco menos técnicas conseguem entender bem que é você ter um molde uma forma um pouco mais padronizada de resolver problemas de usabilidade de como você trata vários temas dá pra você chegar num modelo parecido pra engenharia e qual que seria isso que seria as vezes o pessoal chama da estrada pavimentada você fala cara será que eu preciso pra cada time tratar logs de forma diferente será que eu não posso ter um jeito padrão de receber logs e consultar e tal será que eu não tenho uma forma de acompanhar mudanças da auditoria de um jeito padronizado também cara pra esses temas quase sempre dá pra ser padronizado o que você tem de casos específicos é muito muito exceção e aí eu acho que a gente acaba indo provar está resolvido porque existe o ferramental já tem ferramental está pronto só que a cultura não precisa nem desenvolver não precisa fazer é porque os casos que ele está falando são outros casos que você tem que desenvolver aí é mais complexo quando o ferramental já está pronto é mais cultural mas eu acho que ainda assim existe um ponto uma das coisas que a gente sofria na época da Remedel a gente era consultoria SRE e tal a gente tinha muito esforço de escolher quais são os nossos building blocks né cara quais são as pecinhas que eu vou usar nesses building blocks eu vou garantir que eu tenho todo mundo treinado familiarizado e tal e vamos tentar se manter fiel a esses building blocks a não ser que eu tenha um bom motivo pra ir pro outro lado porque aí começa a ter essa complexidade você vai usar uma tecnologia que só uma pessoa conhece vai ter que qualificar 50 pessoas numa nova tecnologia que de repente não é tão necessária é assim acho que essas coisas quando a gente vai pensar eu tenho um time capaz de resolver um problema de negócio com competência acho que isso aí deveria ser o que norteia a maior parte das decisões mas infelizmente muitas vezes não é a gente acaba criando uma complexidade interna que não é do produto não é do negócio é muito mais o time querendo construir e fazer mais coisas do que ele precisaria tem algumas coisas que elas tem que ser diretivas elas não tem que ser discutidas então por exemplo o que eu chamo de diretivas pensa assim alguém vai discutir hoje gastar tempo do time discutindo se você vai gerar uma imagem de docker ou não qual o sentido dessa discussão em 2022 nenhum concordo qual o sentido de discutir se o seu orquestrador de container vai ser o Kubernetes o mercado já definiu isso então tem algumas coisas que eu acho que é perda de tempo de discutir só gera fricção no trabalho então eu acho legal de algum blueprint de desenvolvimento que falem essas coisas por exemplo cara aqui vou dar um exemplo aqui tá é fictício também aqui na empresa x a gente faz deploy ou você gera a imagem de docker e joga nesse registro aqui ou o seu projeto é um serverless que usa o framework serverless que aí pode ser Python ou Node por exemplo isso tá bem explícito ó o banco de dados que a gente tem aqui são esses aqui é o log você sempre joga no standard alt e o formato de login é esse aqui tá documentado e aí na sua linguagem que você estiver usando você formata no formato é assim por que que eu gosto dessas coisas essas coisas elas mudam um pouco as linguagens elas mudam essas coisas mudam um pouco dificilmente pelo menos nos próximos dois, três anos vai ser alguma coisa diferente de Kubernetes até porque o Kubernetes ele estabilizou já tem uns dois anos né que teve uma já tem há muito tempo mas a galera fica bem bom é, cara acho que é um ponto que é uma boa pergunta que acho que é relativamente rápido e dá pra gente fazer em dois, três minutos é um tema que eu acho que é legal que é o seguinte tem situações em que aquela colaboração de produto engenharia não é tão simples assim e aí tem empresas que ficam com aquele dilema cara vou colocar uma pessoa só ela vai cuidar de produto e tecnologia pra eu ter uma única pessoa que decide ou vamos pegar de repente a melhor pessoa de produto que eu encontrar versus a melhor pessoa de engenharia que eu vou encontrar vamos ter dois papéis que colaboram né tua experiência pensando isso tem foco maior engenharia do que produto ser normalmente se você tivesse que falar cara pega uma estrutura que já está rodando você sugeriria alguém 100% focado em produto que não necessariamente tem uma boa base de engenharia ou alguém que cara pega a pessoa mais cedo que você encontrar e dá os dois papéis pra ela e ela depois traz líderes por baixo que vão ter uma especialização mais clara tá polêmica essa pergunta eu tenho dois pontos sobre ela não dá pra ter um ponto só eu já fiz esse papel de fazer os dois papéis porque era um produto muito técnico então assim teve uma época que eu cuidava de uma plataforma de vídeos de duas equipes e não fazia sentido ter duas pessoas porque o produto era muito tecnológico então se você tivesse uma pessoa de produto que não fosse muito técnica não ia funcionar e aí se você tem uma pessoa de produto que tem muito técnica você não precisa ter duas pessoas porque aí fica fica sem sentido e até economicamente não faz sentido pra empresa esse é um cenário agora se você tá fazendo um produto customer face aí eu acho que é saudável você ter duas pessoas porém eu acredito que cada vez mais assim como CEOs as próximas gerações de CEOs de muitas empresas serão pessoas que vieram de tecnologia não só das big techs produto também vai ser vai ter um número maior de pessoas que vieram de tecnologia que vão querer seguir a carreira de produto hoje ainda esse balanço é pouco não que as outras pessoas não podem entrar mas que eu acho que ajuda muito a pessoa ter um conhecimento de tecnologia na hora que ela tá fazendo de produto sobre a relação em si eu acho que é importante pra funcionar bem definir o escopo de trabalho de cada um em muitas empresas isso é mal definido então por exemplo o que eu acredito eu acredito que produto diz o que engenharia diz o como então dado necessidades que você tem ali de demandas e de coisas pra fazer produto tem a prerrogativa de priorizar é sempre uma conversa mas tudo que não tem accountability se perde mas quem é cálculo por priorizar produto engenharia é cálculo por como fazer como resolver e por isso que eu acho que a formação de times tem que estar na mão de engenharia por exemplo porque se por exemplo se você é um engineer manager e é você que tem que dizer como resolver o como passa e como organizar os times se não alguém organiza o time pra você e você tem que resolver de um jeito que não foi você que organizou é um pouco estranho é como se você tivesse um treinador que organiza o time e o outro que na hora do jogo tá ali sendo que não foi ele que fez acho que essa fronteira que você comeu e cara vivo esse dilema o tempo inteiro que pode tem uma plataforma na Elvin que é cara de confiabilidade é um negócio que é muito muito técnico se for pensar por exemplo o quanto que uma pessoa que não é muito técnica trincheira consegue tomar uma decisão adequada sobre roadmap de produto dependência de como empacotar é muito difícil embora você possa ter alguém que veio de repente de produto menos engenharia ela pode ter alguém ajudando ali é muito difícil porque se você não conhece o problema muito no detalhe e demora para conhecer esse problema que é o resultado que você falou cara então streaming de vídeos em couro de vídeo cara se você não viveu cinco anos sei lá o que é aquele negócio não sabe exatamente o que é o trade-off de cada opção é muito difícil tomar decisão direito então é melhor você ter uma visão cara eu sou um cara de produto que de repente é minha melhor competência em engenharia eu vou de repente trazer um líder aqui de produto que vai me ajudar vai ser meu braço para poder fazer direito o que eu não sei fazer do que eu achar que eu vou conseguir ter uma pessoa que não conhece todas as nuances tomando decisão a recorde sobre aquilo imagina um PM do GitHub não ser um cara de engenharia não tem como produto é produto para desenvolvedor assim como um negócio de vídeo é muito técnico um negócio que é muito técnico é muito difícil mas tirando essas exceções eu acho que é muito importante ter os dois papéis até porque é muito difícil você encontrar alguém que joga nas duas quando é um produto customer face de fato porque é uma pessoa que quando é um produto customer face a pessoa tem que entender de UX e aí não é simples é não só de UX como ter como é que eu vou dizer a paixão real de falar com o cliente sem um viés já na cabeça de não achar que você já sabe qual que é o problema do cliente sair construindo isso é um antifetron que é bem comum eu sempre falo para gestor o cara que veio da engenharia sai de uma reunião com um stakeholder ou cliente sem falar Kafka banco de dados e integração sai sem esses termos desses buzzwords não, integração é até ok porque integração é mais genérico é, mas quando a gente sabe qual é a integração que ele está falando ali que está acontecendo rest o cara que entende já fala na visão do cliente que consome serviço o cliente não compra produto não compra tecnologia ele compra serviço então é raro eu conheço pouquíssima gente que vende tecnologia e consegue ganhar esse mas ó resumindo o meu ponto é essa relação ela tem tudo para funcionar bem se as responsabilidades estiverem bem definidas os problemas que eu vejo é porque na maioria das vezes as pessoas não sabem até onde vai o escopo delas nenhuma das duas nem engenharia nem produto aí fica uma invadindo o escopo da outra ou pior eles não se comunicam não se comunicam fica muito longe então por exemplo ah mas pô não é saudável um invadir o escopo do outro se for para conversar claro se for para uma pessoa dar ideia para outra pessoa acho que ok mas de novo eu foco no accountability se não existe accountability nas decisões sempre vai dar problema porque fica aquele negócio tá mas quem decide quem é responsável pelo sucesso ou fracasso isso aqui e eu acredito que a priorização bem feita para gerar mais valor para o cliente o accountability é de produto e como vai resolver o problema o accountability é de engenharia então isso está bem definido e bem claro e as pessoas entendendo isso na minha experiência isso reduz muito os problemas porque as vezes o pessoal tenta entrar num lado não o problema é a pessoa é a pessoa que não sei o que as vezes pode até ser mas as vezes está todo mundo bem intencionado só não está organizado só não está claro quem cuida do que e aí vira aquela famosa história de cachorro tem dois donos morre de fome não tem quem decide uma coisa ou quem decide outra e aí fica dando choque e dando problema então quando isso está bem definido na minha experiência funciona bem bem legal é um tema que eu acho que é legal a gente trazer você trabalhou em vários cenários que eram empresas já em crescimento já pós o que a gente pode chamar de product market fit na visão de inovação startup e tal é um cenário a empresa já tem um modelo de negócio validado ela já está com o time crescendo então vale a pena você investir e entregar aquilo da melhor forma possível e você pode ter um cenário que seja alguém brilhante de engenharia produto e tal só que ela está vivendo um modelo pré-product market fit vamos pensar um modelo de negócio que ainda não está 100% validado e tem várias opções ali se você pegar por exemplo uma dica para um CTO que está em uma situação assim a gente falou cara eu sei na engenharia tudo o que eu preciso mas eu preciso ter um modelo que me traga o máximo de agilidade e velocidade possível de repente sendo um pouco mais descartável aquilo que está sendo construído até você validar vamos pensar que enquanto você não chegou no produto market fit tudo ali é o que vale a aprendizagem você mudaria um pouco a tua abordagem com relação a de repente ferramental processo de autonomia o que você sugeriria para alguém que está em uma missão de levar a empresa até aquele ponto que ela validou que aquele modelo de negócio está certo o que você mudaria em um cenário de ainda não estar com a empresa com o seu futuro garantido maravilha cara muito boa pergunta para o momento atual eu vou tentar ser bem sucinto mas sem deixar de passar por alguns pontos que eu considero importantes nós três aqui vivemos num mundo onde você tinha que construir quase tudo do zero e o nível de abstração está subindo esse cara falava muito para mim eu teimava com ele hoje eu concordo com ele tipo o nível de abstração só está subindo hoje você quer fazer por exemplo atendimento cara não tem porque você desenvolver nada mete o Zen Desk da vida um Fresh Desk alguma coisa tem plugin de chatbot tem plugin de não sei o que cara o máximo que você vai fazer em raras em raras em raras exceções é construir um plugin se for provavelmente não vai às vezes é mais fácil você pegar uma dessas empresas que construem o plugin pagar para eles construirem o plugin para você que você quer e aí segue o baile entendeu então hoje em dia por exemplo eu não vou entrar em detalhes aqui mas eu tenho contato com essas empresas que estão no começo aí inclusive no mês passado eu fui a Campinas só para encontrar uns founders de uma dessas empresas que a gente tinha que conversar sobre esse assunto e por exemplo eles estão nesse Product Market Fit eles estão correndo atrás disso eles ainda tem uma série de coisas para melhorar para ter outras rodadas e tal e aí eles estavam desenvolvendo um negócio para que você está desenvolvendo isso cara tipo pega o Strap aí da vida sabe o como é que é Jamstack pega o Strap da vida cara isso aí você tem API REST pronta você tem o seu admin lá que você cria camp que é cria entidade você relaciona entidade você vai ter API pronta cara você não precisa de desenvolvimento você vai ter que contratar engenheiro engenheiro é caro de contratar é difícil você não vai ter grana para contratar um engenheiro o quanto você puder evitar de contratar dev quando você está no Product Market Fit é a melhor coisa que você pode fazer e aí quando ele viu caramba faz sentido ele usava uma ferramenta chamada Retool que já é muito boa e aí eu falei cara o Retool você integra ele com o Stripe porque o cara estava construindo um negócio lá com um post não sei o que aí tinha um dev que já virou dois daqui a pouco tem três então quando você está no Product Market Fit cara esse modelo que eu falei esquece esquece de time não tem time não tem nada que conecta cem por cento com a tua missão em jornada de valor e tudo o resto tentar abstrair é porque o que acontece tão certo como a gente está aqui hoje existe um caminho muito natural que é você começou um negócio aí você tem que fazer pitch para investidor ou sei lá o que e aí você cara faz um negócio que nem funciona direito aí depois você precisa fazer um negócio que pega um produto mais fit e já funciona direito vai chegar numa hora que você vai ter que muitas das vezes infelizmente começar a pegar troços e substituir por coisas mais robustas ou porque as ferramentas disponíveis no mercado não são robustas ou porque o unit econômico não para de pé o custo não compensa o custo por unidade fica caro demais é que nem quando eu trabalhava numa empresa que você botar login na nuvem era proibitivo dado o volume de login você tinha que fazer interno então tinha que olhar essas duas coisas mas cara enquanto está no Product Market Fit para mim é se puder ser zero desenvolvimento é zero desenvolvimento esquece time não tem squad não tem nada disso cara é usar ferramenta de mercado integrar as ferramentas cuidar dos seus dados em algum repositório de dados um data lake alguma coisa que também tem size hoje em dia e tentar desenvolver nada na minha visão é essa desenvolver muito pouco quase nada é porque o pessoal às vezes quando vai nessa linha de fundraise subestima a complexidade de você encontrar e você conseguir montar um time bom o serviço é contrata 10 devs mas não quer dizer que esses 10 devs vão gerar o resultado que você está querendo e é caro é caro por mês não compensa entendeu é cara eu sempre falo sempre que você puder e eu sou de tecnologia sempre que você puder evitar desenvolver alguma coisa evite use algo pronto faça integração claro não adianta usar porcaria alguma coisa bom mas o fenômeno que eu falei da abstração que a gente tem esse papo com frequência ele está chegando em níveis que cada vez menos você tem que construir cara hoje em dia tem flutter flow para você construir app e é muito bom ah mas isso vai parar de pé numa empresa que já tem 5 anos não mas talvez os 2 até 3 primeiros anos na empresa isso vai ficar lá e vai funcionar muito bem integrando aí vem os dados usa um back-end strap e aí o retool e aí joga os dados em algum lugar e você usa o zapper para integrar as coisas para fazer e cara quando você vê tem uma empresa que fez isso que rodava 100% assim até pouco tempo acho que foi a carup se eu não me engano não tinha nada de desenvolvimento quase nada esse ponto que eu gosto por exemplo a gente já fez vários cenários em qual a gente usa para caramba para não ter que ficar construindo o back-off que não faz sentido não e outras coisas por exemplo você quer validar que aquele modelo funciona o zapper por exemplo a gente já usou várias vezes porque assim ele é interessante porque ele conecta com um mundo de ferramenta e ele te permite fácil chamar um webhook chamar um API então cara enquanto você não tem certeza que eu li foi validado que ele deu certo cara faz com a pegada de ser o mais descartável possível deu certo agora eu vou precisar suportar isso em produção aí vê de repente que ponto ali que não está tão legal e troca mas acho que é exatamente Bom meus amigos mais uma vez aqui agradecer a participação do Emerson primeira vez a gente já está chamando bastante tempo ele estava fazendo um jogo duro mas esperamos mais programas aqui com o Emerson trazendo essa experiência falar de vida de produção e produto produto tecnologia engenharia tudo ali junto para entregar melhor experiência Maravilha super obrigado Emerson por topar o nosso convite acho que faltou tempo para a gente discutir N assuntos talvez a gente tenha que fazer alguns outros papos mais especializados é legal para a gente trazer para o pessoal aqui pessoas que tem tanto esse perfil mais deve perfil muito de criar produtos como Emerson a gente tem de vez em quando pessoas que são mais ligadas à operação a ideia é trazer para vocês uma visão bem multidisciplinar para vocês aprenderem ideias que podem funcionar para os seus produtos em produção pegando gente que está me vendo encrencas aí que tem volumetria que se eu não fizer se não fizer direito vai capotar então super obrigado Emerson por compartilhar toda a jornada espero que seja útil aí para o pessoal e até já dando adiantando esse episódio com Emerson faz parte da próxima temporada que eu e o Bifão estamos começando a gravar a gente vai fazer um formato agora mais otimizado para distribuição sem ser ao vivo no podcast e tal a gente vai compartilhar novidades sobre isso em breve então acompanha a gente aqui no canal que a gente vai ter muita coisa boa obrigado aí pelo sol pelo convite mais uma vez foi um prazer aqui gravar com vocês e aguardamos os próximos ok ok Obrigado.